E aí, Scopino? Hoje estamos na oficina 3011, aqui na Moca, São Paulo, e o Carlos Eduardo tem uma dúvida para você, Scopino. Oi, Carlos, muito obrigada pela sua participação. Qual seria essa dúvida? A minha dúvida é o seguinte, eu gostaria de saber qual é a maior diferença entre a injeção direta e indireta de combustível. E aí, Scopino? Obrigado, amigo reparador, pela participação. A maior diferença na injeção direta em relação à indireta, o que é? O posicionamento dos eletroinjetores e onde será injetado o combustível. Neste caso, na injeção direta, é dentro da câmara de combustão. E outra grande diferença, valores de pressão de trabalho da bomba de combustível. Na injeção indireta, fora da câmara de combustão, temos o quê? Temos pressões baixas de 3 bar, 4 bar, 3,5, 3,8. Na injeção direta de combustível, dentro da câmara de combustão, temos o quê? Valores de pressão de 40 bar, 50 bar, 150 bar de pressão. Então, são valores muito mais altos e um controle muito mais rigoroso efetuado pela unidade de comando. Vamos agora ao nosso primeiro recado. Olá, seja muito bem-vindo ao reparador e concessionário que nos assiste de uma das concessionárias da rede Volkswagen. Para dúvidas na utilização do nosso chat online, você pode ligar nos telefones que aparecem aqui embaixo que a nossa equipe estará de plantão para te atender. Você já conhece a revista Notícias da Oficina Volkswagen? Receba a revista na sua oficina mecânica. Basta fazer o cadastro no site Clube do Reparador Volkswagen. E para demonstrar tanta tecnologia aplicada nesse sistema, vamos entender melhor alguns controles. Sim, controles efetuados em cima de catalisador, outros sistemas que controlam nível de poluentes. Como é feito esse tipo de controle na injeção direta de combustível? Temos aqui a comprovação da sonda lâmbida. Neste mesmo treinamento, mais adiante, veremos como funciona a sonda. Mas nesse momento, como que é feita a comprovação do catalisador? Temos sondas lâmbida pré e pós-catalisador. E essa comprovação é feita pela unidade de controle do motor, que analisa como reagem diante de situações de funcionamento normais, o motor e o tempo de reação das mesmas. Por exemplo, quando se acelera, é necessário enriquecer a mistura. Com isso, a unidade de controle espera que as sondas lâmbida indiquem que a mistura está rica, aumentando a tensão do seu sinal. No exemplo da direita, a sonda pós-catalisador está variada. E nesse teste do catalisador, esse controle de sonda 1 e sonda 2, analisa-se o quê? O tempo de resposta. Olha que interessante. A unidade enriqueceu a mistura, aumentou o tempo de abertura, a quantidade de combustível injetada diretamente na câmara de combustão e já espera a resposta pelos sensores, pelas sondas lâmbidas. Vamos ver agora a continuidade desse teste do catalisador. Então, aqui no teste do catalisador, temos novamente esta variação, este controle. Então, a unidade de controle do motor compara essas tensões de sonda pré, que é a antes, com a sonda pós-catalisador. Com isso, pode determinar sua eficiência e seu funcionamento. Então, observem nos sinais dos gráficos, como há a oscilação na sonda pré-catalisador e um sinal bem menor na sonda pós-catalisador. Temos mais controles em cima dos poluentes. Não é só nos gases de escape. Temos também o sistema cânister, que controla os vapores do tanque de combustível. Vamos observar. Aqui, a comprovação do sistema do filtro de carvão ativado, que é o sistema cânister, que vai no tanque de combustível. Então, este sistema adota três diferentes estados operativos. Primeiro, vazio. Quando a unidade de comando comanda a abertura da eletroválvula do cânister, N80, ocorrerá o empobrecimento da mistura ar e combustível. Item dois. Tanque cheio. Quando a unidade de comando comanda a abertura da N80, ocorrerá o enriquecimento da mistura ar e combustível. E o três. Quando o filtro de carvão ativado estiver com carga equivalente à da relação estequiométrica. Neste caso, quando a unidade de comando comandar a abertura da N80, não ocorrerá alteração da mistura ar e combustível. Este estado operativo é detectado através da regulação da marcha lenta devido à alteração de pressão do próprio coletor de admissão. Assim, se tem o quê? Quando a unidade de comando envia o sinal, atua a válvula do cânister, já espera a resposta. Então, está tudo interligado. Comandou o cânister pelos sensores lambda, sabe se ele funcionou ou se ele não funcionou. Temos também injeção de ar secundário. Entender melhor o que é essa injeção, como que se injeta ar no sistema do veículo. Comprovação do sistema de ar secundário. Então, temos uma bomba de ar que vai empobrecer a mistura antes do catalisador. A injeção de ar secundário somente tem sua função executada especificamente em um curto tempo após a partida a frio do motor. No entanto, o sistema IOABD comprova o seu funcionamento também com o motor quente. Para isso, ativa a função durante alguns segundos e comprova a reação da sonda lambda. O valor lambda deve subir assim que for ativada a injeção de ar secundária. Então, novamente, há uma comprovação do funcionamento de um sistema de controle de poluentes do veículo. Injeto o ar, o sinal do sensor lambda vai alterar diretamente. Outro controle preciso é o controle de detonações. Motor com alta taxa. Injeção direta de combustível tem que ser um controle muito rigoroso em cima do sistema de ignição, o controle de detonação. Então, temos aqui a detecção de falhas de combustão quando se identifica, através do sensor de rotação, sensor de detonação, possíveis falhas no sistema de ignição. Então, essas falhas de combustão são detectadas com o auxílio do sensor de rotação. A cada ciclo de trabalho, a árvore de manivelas sobe. Temos uma leve aceleração dela. Se existir uma falha de combustão, essa aceleração não é detectada. Os testes, os sistemas apresentados até aqui, apenas são exemplos. Existem aí estratégias que envolvem a regulação da pressão de sobrealimentação, no caso do turbo, comando elétrico do acelerador e a própria recirculação de gases de escape. Portanto, temos o quê? A unidade de comando tem tamanha precisão pela velocidade do movimento da árvore de manivelas sabe qual cilindro está falhando, qual bobina está com problema, qual vela ou qual injetor consegue identificar o cilindro que apresenta a falha. Vamos agora iniciar a desmontagem, a verificação dos componentes no veículo. Então, vamos ao vídeo de desmontagem. Estamos aqui no centro de treinamento Volkswagen, já com o Volkswagen Jetta 2.0 TSI e o destaque de estratégia de funcionamento desse nosso treinamento envolve principalmente o circuito de combustível. Isso mesmo, vamos falar muito e verificar muito os principais componentes desse circuito. A injeção é direta, ocorre dentro da câmara de combustão. Para isso, temos uma bomba elétrica, que é a bomba de baixa, dentro do tanque do Jetta. Essa bomba vai gerar uma pressão controlada entre 4 a 6 bares de pressão. E temos uma bomba de alta pressão, uma bomba mecânica, já aqui no compartimento do motor. Então, essas medições de baixa, de alta, permitem o quê? A injeção estratificada do combustível. Quando se fala de injeção direta e o TSI, se lembra do quê? De um motor turbo, injeção direta e ela é estratificada. Portanto, a injeção ocorre em fases distintas por ciclo do motor. Pode ser injetado na fase de admissão, na fase de compressão e ainda na fase de escapamento. Tudo isso para ter um controle melhor de aquecimento do catalisador, um melhor funcionamento do sistema, uma troca de calor eminente na fase de cruzamento de válvulas, para que tenhamos um funcionamento regular com menos emissões de poluentes. Vamos lá dar início e dar sequência aos testes da injeção direta de combustível do Volkswagen Jetta. Entre os principais componentes do sistema de combustível de injeção direta do Jetta, temos aqui, abaixo do banco traseiro, o módulo de combustível de baixa pressão. Então, detalhe, removi o banco, temos aqui uma tampa plástica e, em detalhe, o módulo de controle da bomba de combustível. Isso mesmo, a bomba não é acionada diretamente por relé. Temos uma unidade que faz o controle em cima da corrente elétrica na bomba de combustível primária. Então, veremos agora alguns testes bem simples de tensão nesta bomba primária. Então, ela está dentro do tanque de combustível e temos a unidade de controle. Vou fazer uma ligação em série, removi apenas a tampa. Com um adaptador, já vou conectar a bomba. E o outro lado do adaptador, vou ligar na unidade de controle da bomba. Vou ligar o multímetro. E agora, com o motor do veículo ligado, então conseguimos, com o multímetro ligado ao sistema, observar aqui o valor em tensão elétrica. Observe que é curioso, uma bomba de combustível elétrica dentro do tanque, a bomba de baixa, com uma tensão de trabalho de 6, 7 volts. Então, baixo assim? Sim. O controle da unidade de combustível em cima da bomba é em cima de corrente ampere. Então, ela não trabalha com 12 volts. Ela trabalha com uma variação em corrente. Qual o valor máximo em corrente elétrica de trabalho dessa bomba? 9 amperes. Então, assim conseguimos testar, pela amperagem, a própria bomba de baixa do sistema de combustível. Podemos falar também em pressão de combustível, bares de pressão. Claro, a bomba primária, ela trabalha com pressão de 4 a 6 bares. Além da bomba primária, na parte traseira do veículo, temos abaixo do veículo o filtro de combustível. O filtro que todos nós devemos fazer a manutenção durante o dia a dia na reparação automotiva. Agora vamos conhecer, lá na frente, no motor do veículo, a bomba de alta pressão. E agora, no compartimento do motor, temos nesse sistema de combustível, a bomba mecânica, a válvula reguladora de pressão e, claro, os injetores que vão injetar o combustível diretamente na câmera de combustão. Primeiro, remoção da tampa superior. Na parte posterior do motor, temos a bomba de alta pressão e a válvula de regulagem, a válvula controlada pela unidade de comando do motor, que vai dar o débito, a vazão do combustível. Então, vamos ver a bomba mecânica, a bomba de alta pressão. Bom, a bomba de alta é uma bomba puramente mecânica, acionada pelo rolete, através do comando de escapamento. Então, temos aqui o acionador e aqui o pistão, o pino com mola, que vai ser empurrado pelo câme do comando de escapamento. É uma bomba puramente mecânica, temos aqui a entrada de combustível, que vem de onde? Justamente da bomba de baixa pressão, que nós já vimos, vimos o filtro de combustível, a tubulação chega até a bomba de alta e aqui já sai para o reio, já sai para o tubo de alta pressão do sistema. A medição da pressão de alta, requer a utilização de manômetros especiais. Por isso, temos aqui o manômetro de alta pressão. Isso mesmo, é uma tubulação especial, uma adaptação especial para ser rosqueado no lugar do sensor de alta pressão. Observem o detalhe dele, ele suporta pressões de até 400 bar de pressão. Então, observe o detalhe de medição máxima deste manômetro, o número 400. Claro, o sistema de alta pressão trabalha entre 50, 150 até 200 bares de pressão. Então, o teste no sistema de alta pressão requer a utilização de ferramental específico. É possível testar a alta pressão mesmo sem o manômetro especial? Sim, através do equipamento diagnóstico podemos analisar o sinal do sensor de alta. Então, assim, conseguimos testar pressão de baixa, pode-se utilizar o manômetro de até 10 bares, pressão de alta, manômetro de até 400 bares. Pressão de alta, eu posso utilizar o equipamento diagnóstico.